Olha só, começou a maior promoção do ano e você já pode fazer assinatura para os próximos 12 meses dos 4 melhores pacotes de cursos de contabilidade e legislação tributária na modalidade online. São estes aqui, especialista fiscal PME, pequenas e médias empresas, inclusive microempreendedor individual. É composto dos seguintes cursos. 1. Simples Nacional e MEI, microempreendedor individual. 2. Lucro presumido no que tange a Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre Lucro, Líquido, PIS ou FINS. E 3. Imposto de Renda da Pessoa Física, tudo atualizado para 2024. Ao final você receberá 3 certificados. Tudo isso custa R$ 1.984, mas esqueça porque nessa Black Friday caiu para R$ 240,50 apenas. Ou você pode parcelar em R$ 12,24 apenas. O tradicional curso Contabilidade 6 e 1 é dividido assim. 1. Contabilidade Geral Básica. 2. Contabilidade Geral Avançada com 9 volumes, o curso mais importante. 3. Análise das Demonstrações Contábeis. E 3. Cursos de Revisão e Exercício das Bancas, Sebrasp, Fundação Carlos Chagas, ESAF. Claro, a ESAF não elabora mais provas. No entanto, as últimas questões valem a pena. Ao final você receberá 14 certificados. Tudo isso custa R$ 5.148, mas esqueça. Nessa Black Friday caiu para apenas R$ 390,80 a vista. Ou você ainda pode parcelar em R$ 12 de apenas R$ 39. E a grande novidade é a Contabilidade 12 em 1, que contemplam Especialista Fiscal PME, que são esses três custos aqui. Contabilidade 6 em 1, que são esses seis custos aqui. Até aqui são 9. 10. Reforma Trabalhista. 11. ICMS Interestadual, que é o default diferencial de alíquota. 12. Recuperação de crédito de PIS e COFINS. Ao final você receberá 20 certificados. Tudo isso custa R$ 8.328, mas nessa Black Friday caiu para apenas R$ 591,20. Ou então você pode parcelar em R$ 12 de R$ 59. E por último, Especialista em Lucro Real. Aqui você vai estudar tudo sobre Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro Líquido. E este é o único curso desenvolvido didaticamente no quadro com exemplos e exercícios para fixação. Muito bem. Custa R$ 5.997, mas esqueça, porque na Black Friday você vai pagar apenas R$ 841,70. Ou então pode parcelar em R$ 12 de R$ 84,00. Beleza?